Música Estamos recebendo aqui no estúdio a advogada, especialista em direito previdenciário e presidente de comissão nacional no Conselho Federal da UAB, Tiziana Areia Leão. Ela vai tirar algumas dúvidas sobre o benefício de prestação continuada, o BPC. Boa tarde, doutora Tiziana. Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Uma grande alegria estar com vocês hoje. Primeiro, explica para a gente o que é o BPC. Bom, o BPC LOAS é um benefício de prestação continuada devido pelo governo federal às pessoas que não conseguem concorrer de igual para igual na sociedade. E o LOAS significa Lei Orgânica da Assistência Social. É um benefício que vem aí para gerar dignidade às pessoas que precisam e que estão em situação de vulnerabilidade. Eu tenho muita alegria em advogar essas causas porque faz a diferença verdadeiramente em muitos lares brasileiros. Sim, com certeza. E quais são os critérios para a pessoa se tornar beneficiária? Pronto. É um benefício que tem que ser pleiteado, André e demais telespectadores, perante o INSS. Precisa que a renda per capita, per capita significa por pessoa, seja inferior a um quarto do salário mínimo. Você pega o salário mínimo, divide por quatro e a renda por cada pessoa da sua casa tem que ser inferior àquele valor. Porém, existe uma flexibilização em alguns aspectos. A lei entendeu que até meio salário mínimo de renda per capita também pode ser considerado uma família passível de receber o BPC LOAS. E um outro aspecto que deve ser considerado é quais são as rendas dentro daquela família que entra no cômputo, que entra no cálculo do valor da renda familiar. Por exemplo, se dentro da família do seu José, o seu José é aposentado e recebe um salário mínimo, esse salário mínimo do aposento do seu José não entra no cálculo da renda familiar. E se tem um BPC LOAS na família, também não entram. Ou seja, porque já são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? Dentro desta lei orgânica, o que se entende por deficiência e incapacidade? Bom, deficiência nós temos aí um rol que ele é exemplificativo, ele não é taxativo. São pessoas que não conseguem concorrer de igual para igual. E é muito subjetivo essa questão do que é incapacitante. E aí a gente tem alguns exemplos de doenças, né? Que vem a dizer quem são essas pessoas. Portadores de anemia falciforme, lúpus, TDAH, autismo, bipolaridade, câncer em estágio avançado. Então, são pessoas que, se você colocar na sociedade, elas vão ter uma dificuldade de concorrer de igual para igual com os demais que não têm nenhuma condição especial. Visto que autismo e TDAH não são consideradas doenças, são consideradas formas diferentes de se ler o mundo. Então, é preciso analisar o contexto biopsicossocial do possível beneficiário, para que seja analisado a deficiência, se ele está realmente tendo condições de concorrer de igual para igual na sociedade. Se no caso o pedido ele for negado, existe uma forma de entrar com uma ação judicial para obter esse benefício? Perfeito. Eu quero falar, inclusive, de forma bem enfática. Uma negativa, uma carta indeferida, não é uma sentença de morte. Então, se você, na sua família, alguém da sua casa recebeu essa carta de negativa, indeferindo, ali não é o fim. Existe o recurso administrativo no INSS, eu particularmente não costumo utilizar isso dentro da minha advocacia, porque é lento, é algo que, enfim. E eu já parto para a Justiça Federal. A gente ingressa com uma ação na Justiça Federal para reverter aquilo que nós entendemos que é, de fato, direito do beneficiário. Visto que esse processo administrativo no INSS tem uma dilação probatória, o que significa isso? Ali nós temos pouco espaço para dizer, de fato, como é que a pessoa está vivendo. Nós temos ali pouco espaço. Na Justiça Federal, a pessoa vai ser submetida a uma nova perícia com perito judicial, vai ser submetida a uma visita de um assistente social que vai à casa dessa pessoa para confirmar as condições de fato. E aí nós temos o advogado, a advogada tem condições de explicar de forma profunda como é que aquela pessoa vive. E é um processo, né? E, ao final, o juiz decide se essa pessoa vai ter o direito do benefício ou não. Doutora, caso o beneficiário venha a falecer, os dependentes, no caso, porque existem muitas famílias, que existem apenas um dependente de BPC e que sustenta aquela família. Esses dependentes, eles têm direito a continuar recebendo? Bom, muito importante a sua pergunta, André. Olha só, gente, uma pessoa que recebe o BPC Loas é um benefício para ela. Se tem uma família que as pessoas estão dependendo daquele BPC, daquela pessoa já é um erro, né? Porque aquela pessoa que está recebendo o BPC Loas foi pautada nos princípios dela, da necessidade dela. Então, todos os demais da casa devem procurar seu caminho, devem procurar sua vida, devem procurar trabalhar. Porque, se não recebem BPC Loas, são pessoas saudáveis, tranquilas e que precisam enveredar pelo próprio êxito. Mas o BPC Loas, ele de fato não gera direito sucessório, ou seja, falecendo o beneficiário não gera essa sucessão. Outro ponto importante a ser elucidado também é que ele não concede o direito a décimo terceiro salário. Ele é um benefício, né, de prestação continuada para conceder a dignidade mínima para aquela pessoa. Ou seja, se na sua casa tem alguém que recebe a BPC Loas, todos os demais que são pessoas que não têm nenhum tipo de comorbidade, não veem o mundo de forma diferente, precisam trabalhar. E esse dinheiro que entra de BPC Loas na casa é para conferir dignidade para aquela pessoa. Remédio, alimentação e tudo mais que for possível para que essa pessoa tenha uma vida saudável e tranquila. Doutor, em relação à pessoa que tem deficiência, que recebe o benefício, ela pode exercer atividade profissional? Bom, recentemente foi apresentada uma nova forma de ler, né, por nossa legislação, para que as pessoas que recebem o BPC Loas, que queiram ser reinseridas no mercado de trabalho, elas possam receber meio salário mínimo como incentivo. Ou seja, se o seu José, ele está ali recebendo um BPC Loas, mas ele recebeu uma proposta de emprego, quer retornar ao trabalho, porque nós sabemos que as pessoas, mesmo acometidas por algum tipo de situação, elas podem trabalhar e devem, né, procurar alguma forma de ser, caso seja possível, por óbvio. E se existe essa possibilidade, ele pode informar para o INSS que está recebendo, quer ser empregado, vai ter sua carteira assinada e ainda assim vai fazer jus, vai ter direito a meio salário mínimo como incentivo para que ele continue aí na sua vida, no trabalho, caso seja possível, por óbvio. E uma última pergunta, esse beneficiário, ele pode fazer o empréstimo consignado? Perfeito. Sim, também recente decisões aí, né, na nossa legislação que modificou algumas coisas, apresentou a possibilidade de o empréstimo ser realizado. E é preciso ter muita sabedoria com relação a essa questão de empréstimo. Por quê? Porque o empréstimo, ele deve ser feito numa extrema necessidade. Caso contrário, pode gerar aí um prejuízo na vida, nos anos que hão de vir para essa pessoa. As pessoas recebem um dinheiro, gastam com algo que às vezes nem é para o próprio beneficiário, infelizmente eu tenho circulado o Brasil inteiro levando essa bandeira do BPC Loas, porque me traz alegria e missão de vida, e eu vejo pessoas na sua família que fazem o empréstimo no beneficiário para comprar uma moto, para quitar uma outra dívida, e isso gera o prejuízo naquela pessoa. O BPC Loas é para conferir dignidade para aquela pessoa que tem uma vida, que exige esse apoio, né. Então, é possível fazer sim, existe um critério, um parâmetro máximo do comprometimento da renda, né, que pode ser passível de preempréstimo, mas eu já passo aqui, além de responder a sua pergunta, eu passo uma orientação, só faça empréstimo se realmente for necessário, porque senão pode prejudicar a vida daquela pessoa que precisa do benefício para sobreviver e ter vida digna. Muito obrigado, doutora Tícia Naria Leão, pela entrevista, uma boa tarde para você e bom retorno. Gratidão, estou sempre às ordens. Um grande abraço para vocês da TV Assembleia e todos os telespectadores. Obrigado.